O motorista de aplicativo Djalma descobriu um câncer de próstata agressivo numa consulta de rotina. Ele já tinha histórico na família. Seu avô e um primo foram diagnosticados com a doença. Ao fazer a biópsia, veio o alerta de um tumor. A notícia não é fácil. Eu estava junto com a minha esposa quando foi dar a notícia. Ele me chamou e tal. Minha esposa quis me acompanhar. Depois da biópsia eu fiquei também. Quando ele me chamou eu ainda perguntei para ele por telefone. Doutor, e aí? Ele falou, tem um probleminha, mas nada sério. Aí eu fui com a minha esposa quis ir junto. Foi lá que ele pegou e abriu o jogo. Bem tranquilo, me explicou como seria a operação que ele estava orientando a fazer, que era a robótica. E no primeiro dia, eu confesso para você que eu fiquei, mas durante a espera, até chegar à cirurgia, ele me deixou muito tranquilo, conversando. Há dois anos e meio fez a retirada do tumor por meio de uma cirurgia robótica, feita com o auxílio de um robô manipulado por um cirurgião. É um dos procedimentos mais modernos que tem hoje para o câncer de próstata. O paciente foi operado há dois anos e meio. Ele recebeu alta dez horas depois do procedimento para casa. E hoje ele está completamente recuperado. Todas as funções foram preservadas. Ele deve ter falado para os colegas, para os amigos que ele está bem, está super bem. Ele é um paciente bastante ativo e voltou normalmente à sua atividade. E a doença está indetectável, ou seja, até esses dois anos e meio a doença está controlada. Seu Djalma contou ao JC que durante todo o processo se apegou em Deus para que tudo isso acabasse logo. É aquela hora que a água bate na garganta e você olha para cima. E além da tranquilidade que o doutor me passava, eu agarrei com a minha fé em Deus, me renovei na minha fé em Deus. E tudo isso eu creio 100% que me ajudou muito. O motorista de aplicativo fez questão de deixar um recado para os homens que têm medo ou vergonha de irem ao médico. Perca a vergonha. Esse tipo de vergonha não salva nada, não vira nada. Esse tipo de vergonha pode levar à perda da vida. Eu tenho conhecido que perdeu a vida por causa disso. Não, não vou fazer o exame, não vou fazer o exame de toque de jeito nenhum. E já foi embora. Conheço alguns outros casos. É importantíssimo que a gente faça esses exames que são preventivos. O analista de sistemas José Edmilson foi diagnosticado com a doença neste ano. Ao contrário de Djalma, não teve antecedentes na família. O médico vinha o acompanhando nas consultas de rotina e percebeu uma alteração no PSA. É, na hora que você descobre que a notícia é realmente confirmada, você tem realmente um baque muito grande. Você fica meio perdido. Mas, conversando com o doutor Fabrício principalmente, ele explicou todas as possibilidades de tratamento e tudo mais. E aí você fica um pouco mais tranquilo. Mas, realmente, na hora que você passar essa notícia para a esposa, filha, é uma situação bastante complicada. O analista de sistemas foi operado e o doutor explica como. O que é a técnica laparoscópica? É a cirurgia por vídeo tradicional, sem o uso do robô. Em pacientes que não têm acesso ao robô, à cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica é uma boa opção. Você faz com cinco furinhos na barriga, você consegue retirar a próstata. Ele também, apesar de ter apenas 18 dias de cirurgia, está totalmente normal, sem nenhuma queixa de pós-operatório. Realmente, ele é um paciente bastante saudável, então isso ajuda. Mas a técnica laparoscópica é uma boa técnica também. A robótica tem suas vantagens sobre a laparoscópica, mas, quando bem indicada, a laparoscópica vai muito bem. Ele também deixou um recado para os homens. Depois dessa experiência, o que eu posso falar é que você não perca a oportunidade de estar se cuidando, de fazer os exames periódicos. Não espere que você tenha algum sintoma, alguma dor, algum tipo de transtorno ou de dor, o que for, porque realmente o diagnóstico, no começo, é o que pode salvar a vida de muitos homens. O doutor disse da importância de realizar o acompanhamento médico. Caso você diagnostique um câncer de próstata em um paciente, e esse câncer esteja na fase inicial, ou seja, esteja restrito à próstata ou aos tecidos ao redor da próstata, em cinco anos você tem a sobrevida de quase 100%. Ou seja, você consegue, entre aspas, a gente não gosta de usar esse termo, mas a gente consegue curar esse paciente na grande maioria das vezes. Agora, quando você diagnostica um tumor avançado, a gente sabe que a sobrevida em cinco anos é menor que 30%. Ou seja, 70% dos pacientes morrem em cinco anos. Então, qual que é a principal arma para o câncer de próstata? É você fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce você fizer esse diagnóstico, mais as suas chances de cura, com menores sequelas, é maior. Então, como que a gente faz isso? Faz o exame de toque e o exame de sangue, o exame do PSA. Pode ser tanto o urologista, quando pode ser um clínico geral ou um médico de família, que vai acompanhar esse paciente. Então, uma vez por ano, é mandatório em todos os pacientes acima de 50 anos. Abaixo de 50 anos, a gente individualiza cada caso. O cirurgião robótico afirmou ainda que o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Quando ela dá sintomas, geralmente já se trata de uma doença avançada. Então, geralmente são sintomas relacionados a metástases, as lesões secundárias. Então, o paciente tem uma fratura óssea e vai lá descobrir que é uma metástase do câncer de próstata. Então, a gente já se trata de um câncer avançado. Em alguns casos, você pode ter uma dificuldade de urinar relacionado ao câncer de próstata. Por quê? Porque o canal do xixi, a uretra, passa por dentro da próstata. Mas, a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente o que dá sintoma de dificuldade de urinar é o aumento benigno da próstata. E a grande maioria dos homens, mais cedo ou mais tarde, vai ter algum grau do aumento dessa próstata. Então, a gente não considera muito a dificuldade de urinar sendo um sintoma do câncer de próstata. Geralmente, a gente sabe que se deu sintoma, geralmente o tratamento vai ser um tratamento de controle, um tratamento paliativo. Não haverá possibilidade de cura desse paciente. Uma das principais dificuldades vistas no dia a dia é o preconceito com o exame da próstata. O preconceito é relativamente bobo por causa do exame, como é feito o exame, o toque retal. Mas é um exame rápido, é um exame que... Ele é um pouco desconfortável, mas é um desconforto rápido. Mas outro preconceito que nós temos também é o medo, na verdade. O homem, além de ter o preconceito de fazer o exame, ele tem um medo de ter o diagnóstico. Porque existe a lenda de que o câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, está ligado com sequelas, que é a disfunção erétil, a impotência e a incontinência urinária, a perda do xixi. Então, como o paciente tem medo de ter essas sequelas, ele tem medo de ter o diagnóstico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.